Música Um cantinho a mim violou Estamos com uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sognar Da janela, viso, corco, vado, redentor Chilindo, quero a vida sempre assim Convozé per tu, dimi A teu apagar Da velha chama E eu que era triste Descrendi deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que felicidade De vos amores Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.